10 de março de 2022, embaixo de chuva, né Ivana? Isso! A Ivana me procurou há 35 dias atrás, há 30 nós conversamos, veio me mostrar que Armando de vigiles, só que parecia um cemitério de escuridão. E aí? E aí, que hoje nós estamos com a rua todinha iluminada, com postes de LED, tudo lindo agora. Postes em concreto, iluminação em LED, é outra rua. Não é isso? Isso! Vamos lá. Agradecer ao vereador por ter ajudado a gente, em breve a praça da Desembargadora Aragão. A Desembargadora Aragão me falaram que está sem luz na rua, nós vamos colocar os braços de luz, LED, essa semana que vem já deve fazer, tá? Tudo pronto lá. Aqui nós vamos pôr lixeiras, fazer uma limpeza, manutenção, que mais? E já está na mão do secretário de obras a pavimentação aqui, e outra coisa, o secretário da habitação já vai dar para essas pessoas seguro aluguel, 400 reais por mês para cada um, já está garantido. É isso aí, então. Então vamos agradecer ao vereador aí, que ajudou a gente. Agradecer a você, que é uma lutadora, viu? E hoje a rua toda iluminada, e vamos aguardar a praça agora, a Desembargadora Aragão. Agora nós vamos passear na rua, tchau, 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 tchau.